Os super-heróis que começaram nos quadrinhos se tornaram famosos em outras formas de entretenimento, como filmes, séries e jogos. Isso aconteceu com a Marvel, a DC e também com outras séries, como The Boys e Invencível. Mas quem foi o primeiro herói dos quadrinhos? Quem deu início a essa ideia? A resposta para essa pergunta pode ser um pouco complicada, dependendo de como definimos um herói. Algumas pessoas afirmam que o primeiro herói dos quadrinhos foi Hugo Hércules, que apareceu pela primeira vez na tribuna de Chicago em setembro de 1902. A história, escrita e desenhada por Wilhelm Heinrich e Detlev Körner, mostrava Hugo Hércules ajudando as pessoas com sua super-força, enquanto passeava pela cidade. No entanto, essa produção durou apenas cinco meses, e não foi um grande sucesso, levando Detlev Körner a seguir uma carreira como pintor. Uma segunda resposta vem do Guinness World Records, que considera o fantasma como o primeiro super-herói dos quadrinhos. A primeira edição desse personagem foi lançada em fevereiro de 1936, e foi criada por Lee Falk. A história mostrava o protagonista combatendo o crime no país fictício de Bangala. O que levou o Guinness a definir o fantasma como o primeiro super-herói, foi o fato de que personagens anteriores, como Hugo Hércules, não eram retratados como super-heróis da mesma maneira que conhecemos hoje. Agora, tenho um desafio para vocês. Vocês conseguem adivinhar quem foi o primeiro super-herói tanto da Marvel quanto da DC? Comentem aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, e vou dar um coração em quem acertar. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações, para não perderem nenhum conteúdo fascinante como esse. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo. Fui.